Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga Geral no vídeo de hoje Vou mostrar pra vocês um traje incrível que chegou agora no Dia das Bruxas Junto com outros cosméticos que também estão disponíveis no Emporio Pirata pra você comprar Então se esse assunto te interessa já dê seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder nem o vídeo novo E não a live que acontece lá na roxinha, twitch.tv, barra Liga Geral, você me encontra fazendo live de segunda a sexta-feira Das 9 até umas 5 horas da tarde Tamo junto e até o... e bora pro vídeo, desculpa Esse traje aqui você consegue adquirir ele por 999 moedas antigas Aqui pra mim é 36,95 porque eu tô na Microsoft, mas pra você da Steam vai ser um preço diferente Traje espinhal, preste homenagem a um guerreiro esquelético selvagem de outro lugar e tempo Bem, tecnicamente, mais de um tempo O pacote de gesto do malfeitor você pode comprar ele completo por 749 moedas antigas aí, incluindo 8 emotes E esse emote grátis você pode pegar aqui na aba pirata, malabarismo com abóboras, tá bom? Ele vai, né, de graça, né, emote de grátis Malabarismo com abóboras aí, comemorando o Dia das Bruxas aqui em Self-Tips Aqui no emote pirata vai ter uma aba Dia das Bruxas e aqui você vai pegar algumas promoções também Uma que é bem legal aqui e que são os bichos que só aparecem no Halloween São os mascotes esqueléticos Eu tenho um gato, um mascote esquelético Mas você pode estar comprando cada um agora por 649, tá? Esses mascotes são mais caros geralmente Ou o pacote inteiro por 1749 moedas antigas Rapaziada, esse traje aqui, além dele ser, tipo, muito diferente de todos os trajes que a gente já viu no Self-Tips Ele tem, aqui dentro da caveira dele, do tórax assim Tem uma luz vermelha Aqui atrás também, no escudo dele, tem uma luz vermelha nos olhos Ele parece um gladiadorzão, tá? E ele tem um emote exclusivo, que é esse daqui, ó Perfeito Muito da hora, velho Olha esse aqui Muito bom, né, velho Eu vou estar mostrando pra vocês agora os emotes aqui do pacote malfeitor São 8 emotes que vem no pacote aí, beleza? O primeiro deles, aceno do malfeitor Esse daqui é o aceno do malfeitor A mãozinha sempre ali na psicopatia Dança do malfeitor Isso aqui é muita sequela Muita sequela Olha esse cara aqui Você vê alguém dançando assim, filho? Já coringou faz tempo Comemoração do malfeitor Essa é legal, pô, essa é legal É doido, mas é legal Esse aqui é tipo um doido, né? É o pacote do doido Malfeitor é doido? Aplauso do malfeitor Sono do malfeitor Olha lá Ele dorme igual um vampiro Beleza, eu achei que ele ia cair no chão Ponto do malfeitor Se apontando pra alguma coisa Eu quis mostrar isso daqui no personagem Porque o rosto do personagem Ele tem expressões junto com os emotes, né? Então quando você usa esses emotes em trajes Principalmente trajes como eu tava, o esqueleto Não funciona O malfeitor faz amigos Então essa é a forma de você fazer amigos aí com o malfeitor Tem uma adaga aqui na mão Se você faz esse emote e o teu amigo faz também algo de fazer amigos É, provavelmente você envia um convite pra ele de amizade, tá? Sentar do malfeitor Nossa, parece o Sméagol isso aqui E esse daqui é o emote grátis Malabarismo com abóboras, tá? E ali no emote ele fala que no próximo nível seria com bombardeio Então provavelmente a gente pode ter um emote desse com bombardeio no futuro aí Beleza? Os mascotes esqueléticos Eu tenho um gatinho que é o meu querido temônio E quando você interage com ele também Eles fazem os mesmos emotes que o cão, que o gato, que o papagaio, tá? É os mesmos emotes Só que, né, ele é meio esquelético Olha lá Ah, que gatinho bonitinho Ele ronrona sem ter pulmão e sem ter garganta E sem ter sistema respiratório Ele tem orelha Que não é um osso E ele tem falange também Não devia ter Mas tudo bem É um esqueleto de um gato esse Mas tem mais quatro tipos de esqueleto Um gato, né? Tem o cachorro, o papagaio e o macaco Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desses itens aí Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Ativa a notificação pra eu perder nenhum vídeo novo E nenhuma like que acontece lá na roxinha Twitch.tv barriljurel A gente também tá criando conteúdo nas redes sociais TikTok, Instagram, Twitter, tá? Então acompanha nossas redes sociais Essas daqui que estão aqui embaixo Tamo junto Tchau, obrigado